Também quero agradecer pela oportunidade de poder estar com vocês aqui durante essas três tardes, compartilhando sobre Vivendo o Seu Chamado. Quando o pastor Eudio conversou comigo sobre a possibilidade de nós darmos continuidade a esta série, eu conversei com ele, que eu creio que esse é um dos assuntos mais significativos para nós tratarmos, especialmente quando nós pensamos sobre a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dos cristãos. Inclusive, o que o presbítero Mário falou é real, apesar de ser um assunto tão bíblico e tão importante, mas muitas vezes negligenciado. E como nós precisamos enfatizar esse aspecto, que Deus não somente chamou algumas poucas pessoas, mas ele chamou o seu povo e cada um dos seus filhos para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E como isso é importante para nós. E, meus irmãos, hoje eu vou tratar de um assunto que é, ele é visto sob diversas perspectivas, mas aqui a gente vai procurar tratar de uma forma mais bíblica e teológica a questão de objetivos e prioridades. E eu gostaria de começar lendo o texto que está na carta de Paulo aos filipenses. Filipenses capítulo 3, nos versículos 12 a 14. Versículo 12. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, descobrimos um homem com um só propósito, com foco intenso dentro da vontade de Deus. E Paulo podia ser muitas coisas para muitas pessoas, mas ele tinha uma missão a cumprir. E aqui ele diz claramente que ele estava ciente, naquele momento, já preso, havia possibilidade de ser executado, depois ele foi liberto ainda, só foi executado possivelmente no ano 64, depois de Cristo, mas aqui ainda ele estava dizendo, eu não julgo que tenha alcançado. E eu creio que esta é uma visão muito sóbria, uma leitura que ele faz de si mesmo. Poucas pessoas chegaram à estatura espiritual e à realização ministerial que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo. E ainda assim ele podia dizer, eu não julgo que tenha alcançado. E essa visão de olhar para dentro de nós e perceber que ainda existem muitas áreas que precisam ser aperfeiçoadas, objetivos que precisam ser alcançados, essa é uma imensa necessidade que nós temos. Cristo nos salvou, ele nos conquistou, nos tirou das trevas para a luz, nos deu a segurança da salvação, nos concedeu o Espírito Santo que habita em nós. E agora o propósito da nossa vida é conquistar isso, isto é, tornar realidade essa obra de Cristo em nossas vidas. E o apóstolo Paulo então, ele diz, não é que uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E eu creio que nós temos duas lições aqui em relação a isso. Em primeiro lugar, nós não devemos ficar no passado. O passado é importante, o passado é necessário, nós aprendemos muitas lições, nós trazemos as marcas do passado, aquilo que nós somos é fruto de tudo aquilo que a providência de Deus permitiu que nós passássemos para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, mas nós não podemos ficar no passado. Existem algumas pessoas que ficam com as magos do passado, com as tristezas do passado, com as perdas do passado e não conseguem olhar adiante. Especialmente aqueles que já avançam um pouquinho mais na caminhada. Estou vendo a maior parte de vocês aqui, eu vou ser politicamente correto, a totalidade é jovem, mas o fato é que, por exemplo, eu cheguei agora aos meus 57 anos, e eu preciso tomar cuidado para não ficar olhando para trás, porque tanta coisa já aconteceu desde 1965. Vocês não sabem, mas eu sou da época que eu via na rua ainda uns carros chamados Gordini, V Maguete, isso realmente é bem antigo. Esses dias eu conversei com o meu filho, perguntei, você sabe o que é uma máquina de didatilografia? Ele disse, eu não sei. Ele não fazia ideia do que era uma máquina de didatilografia. Mas eu sou daquela época ainda que o pessoal fazia curso de didatilografia, e tinha que ficar treinando, colocava papel, enrolava e tudo mais, e fazia assim, A, S, D, F, G, A, S, 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 S. Essa é uma coisa diferente daquilo que nós vemos hoje. Mas nós temos que tomar cuidado para não ficar no passado. O fato é que existem muitas coisas para nós atingirmos ainda. Existem muitos objetivos para serem atingidos dentro da vontade de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Porque se nós ficamos no passado, nós deixamos de realizar muitas coisas que são expressamente reveladas por Deus na sua palavra. Deus quer que essas coisas se tornem realidade. E aí está o grande mistério da soberania de Deus, do fato de Ele governar todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e ao mesmo tempo a nossa responsabilidade de obedecer a Deus e cumprir o seu propósito. Nós precisamos avançar. E eu tenho observado que algumas vezes, muitas pessoas que eu frequento a minha igreja, acabam não estabelecendo objetivos para si. E simplesmente se sentem levados pelas situações, pelas circunstâncias. Eu estava até brincando, que uma vez eu estava lá em São Paulo, na estação da Sé, e eu descobri que eu não tinha livre-arbítrio. Porque se você se postava em um lugar, você era arrastado pela multidão. Vem, pare, porque era muita gente levando a gente para uma direção ou outra. Isso é só uma brincadeira. Mas o fato é que, às vezes, essa sensação que nós temos na nossa vida, é que as circunstâncias imediatas, as responsabilidades que nós temos, o estudo, o trabalho, a família, objetivos que nós precisamos atingir nessas questões mais imediatas, nos impedem de olhar quem nós realmente somos diante de Deus. E o que Deus quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. E o que acontece é que, quando nós terminamos o fim, no fim de mais um ano, nós olhamos para trás e nós perguntamos, o que foi que realmente aconteceu? O que foi que realmente foi atingido? Eu não sei quantos de vocês, agora, no início desse ano, estabeleceram o propósito de ano novo. Tem muitas pessoas que dizem, eu não faço mais isso, porque eu não quero mais ficar frustrado. Eu decidi que vou emagrecer, fico mais gordo. Eu decidi que ia aprender uma nova língua, ainda não. Mas o fato é que, ainda assim, é muito importante, se nós desejamos glorificar o Senhor, que nós usemos aquilo que Ele nos deu, para que objetivos sejam atingidos. O objetivo final do apóstolo Paulo era o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para que isso pudesse se tornar realidade, esse desfrute da presença da glória de Deus na eternidade. Muitas coisas precisavam ser feitas ainda. Usando a linguagem do Velho Testamento, Josué, depois de todas as campanhas de conquista, ele diz, muita terra existe para ser conquistada. E em nossas vidas, se nós realmente queremos expressar o nosso amor a Deus, o amor às pessoas, se nós desejamos glorificar o Senhor, nós precisamos realmente pedir a Ele que nos dê clareza sobre a sua vontade, aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. E é por isso que, ainda na frente, Ele diz, nós que somos perfeitos, aqueles que são perfeitos pensam assim, na Bíblia, perfeito não é alguém que está completo e totalmente sem defeitos, sem problemas, mas é alguém que tem consciência, que precisa estar constantemente crescendo e se aperfeiçoando. A Bíblia fala a respeito do plano de Deus. O conselho do Senhor dura para sempre, os exígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, 11. Gente, às vezes é algo assim maravilhoso a gente pensar sobre o propósito de Deus. Porque Deus, diferentemente de nós, tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria, tem todo o poder, tem todo o tempo, porque Ele é eterno e todo o propósito dEle se cumpre. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Desde toda a eternidade, Deus concebeu o seu plano. Inclusive, alguns teólogos dizem que antes de falar dos planos de Deus, nós devemos falar do plano de Deus, porque é um todo abrangente que envolve todas as coisas, todas as pessoas, todos os detalhes em todas as épocas. Mas nas Escrituras, quando nós percebemos que esse plano de Deus, o chamado conselho do Senhor, Ele permanece para sempre, não deve nos levar à passividade, dizendo, bom, já que tudo vai acontecer, então, deixa a vida me levar. Não é nessa perspectiva que nós vemos. Deus tem um plano, sim. E dentro desse plano, Ele envolveu nossas decisões, nossas escolhas a respeito da realização da sua vontade. Eu não vou entrar nisso agora, esse é um tema que exige muito mais atenção, mas uma coisa que nós precisamos lembrar, sim, que Deus tem um plano e que Ele estabeleceu para cada um de nós propósitos, missões, tarefas que nós devemos executar. Agora, a primeira questão, gente, nós precisamos lembrar, é que nós não podemos fazer nada a partir da nossa autossuficiência. É muito comum as pessoas dizerem, deixa comigo que eu resolvo. E o fato é que, se você estabelece objetivos nessa perspectiva, você vai experimentar muita frustração, porque, na verdade, nós somos extremamente limitados. E aqui nós observamos o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você irá levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Uma coisa que nós precisamos lembrar constantemente, quando nós pensamos em estabelecer os objetivos, definir as nossas prioridades diante de Deus, é de que, se o Senhor não fizer, nada acontecerá. E essa é uma confissão da nossa dependência do Senhor. Nós reconhecemos que Ele é o Senhor de todas as coisas, e nós nos colocamos à sua disposição para que os seus propósitos sejam realizados. E eu creio que essa é uma questão tão importante, porque, hoje em dia, nós observamos uma tendência à secularização na vida espiritual individual, e, muitas vezes, nas próprias igrejas, a ideia de que é algo que nós fazemos, com nossos próprios esforços, nossos próprios recursos para Deus ver. Mas a perspectiva bíblica é que Deus faz através de nós, e que nós precisamos depender dEle. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. É através da sua presença, da sua graça, da sua capacitação, da sua sabedoria, da sua direção, é que nós vamos realizar os objetivos que Deus estabeleceu para nós. É por isso que, o tempo todo, nós precisamos cultivar a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração, e transformando a nossa mente constantemente pela palavra, para que nós possamos estar sintonizados com o propósito de Deus, sempre dependendo dEle. Confiança em Deus, confia o Senhor nas suas obras, e os seus designios serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Algumas vezes, as pessoas dizem assim, não adianta estabelecer objetivos, a gente não consegue, a gente se frustra, é melhor a gente caminhar de acordo com as circunstâncias. Existem aquelas pessoas que, tecnicamente, são chamadas de reativas, ao invés de proativas. As reativas, esperam que as coisas aconteçam, e agora vão ver o que a gente vai fazer. E as proativas são aquelas que olham para frente, e já estão fazendo, já estão realizando. E quando nós pensamos sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos lembrar disso. Deus não quer que a gente simplesmente reaja às situações. Ele quer que nós executemos a sua vontade que Ele revelou para nós. E isso significa que nós vamos atrás disso, a gente não vai esperar para que algo aconteça. Eu já vi muitas vezes pessoas dizendo assim, ah, mas se alguém fizesse isso, se a minha igreja fizesse aquilo, às vezes o pastor é responsabilizado. Eu estava lembrando, gente, que é muito comum, ah, se o meu pastor fizesse assim, se o meu pastor fizesse de outra forma, eu digo para você, faça, busque a presença de Deus, obedeça ao propósito do Senhor. É lógico que você deve estar debaixo da estrutura de autoridade que Deus estabeleceu na sua igreja local, mas o fato é que nós não podemos nos esconder por trás de outras pessoas para não assumir a responsabilidade que Deus deu de forma clara a cada um de nós. Eu me lembro na época que eu era professor do seminário teológico lá em João Pessoa, o seminário era dividido em dois. Tinha o seminário das moças e o seminário dos rapazes. E naquela época eu dava aula de teologia, eu dava o mesmo conteúdo para a turma dos homens, depois eu pegava um transporte e ia para outro seminário para dar o mesmo conteúdo para as mulheres, porque não podia colocar homens e mulheres no mesmo ambiente. E de vez em quando as alunas, elas diziam assim, mas gente, aqui a gente não pode um monte de coisa. Naquela época o seminário era muito rígido, muitas regras, muitas normas e muitas vezes eu dizia, não pense naquilo que você não pode fazer, mas pense em toda a esfera de liberdade que você tem que você pode fazer. Porque nós ficamos tantas vezes pensando nas limitações que nós temos que nós esquecemos de tudo aquilo que Deus colocou diante de nós. Então, mas confie no Senhor porque é Ele que vai mover situações e circunstâncias, é Ele que vai providenciar aquilo que é necessário, é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai conduzir o nosso caminho. E se nós temos essa segurança de que é o Senhor que faz a obra, a partir daí nós estamos prontos para seguir em frente. Por isso que fé não é basicamente um salto no escuro, é confiança em Deus, é confiança no seu caráter, na sua palavra, na sua promessa, e quando nós cultivamos esse tipo de confiança, nós estamos prontos a tomar decisões, nós estamos prontos a tomar passos que podem ser extremamente significativos, mas confie no Senhor. Não, voltou. Só tem isso. só tem os dois? Hein? E não tem mais nada. Não, esse daqui a gente já viu. Ok, esse aqui. Está ótimo. Então, gente, a partir daqui, então, eu gostaria de falar alguns princípios, ok? E quando eu falo sobre princípios, por hora não é nada mais concreto, mas são fundamentos, são coisas que devem nortear as nossas tomadas decisões, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos. Então, fé, humildade, compromisso, diligência, perseverança, alinhamento com a vontade de Deus, reflexão e planejamento e motivação. Vamos seguir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, a história da igreja é a história de pessoas que creram no Senhor. E se você deseja se aprofundar nisso, basta ver Hebreus capítulo 11. E lá você vai ver pela fé, pela fé, pela fé, pessoas que conquistaram exércitos, pessoas que venceram as mais diversas dificuldades, pessoas que sofreram por causa da sua lealdade ao Senhor, mas foi pela fé. Então, eu tenho observado que hoje em dia muitas pessoas dizem assim, não, a gente tem que ser muito prudente, a gente precisa ser muito cauteloso, e isso é um fato, depois a gente vai falar sobre isso daqui. Mas o que eu tenho observado é que às vezes em nome disso, nós nos tornamos tão realistas que nós negamos a possibilidade da intervenção especial de Deus agindo nas situações para cumprir os seus propósitos. E o fato é que nós devemos esperar de Deus segundo a grandeza da sua glória, do seu plano, da sua sabedoria. Você deseja agradar a Deus? Então creia nele, confie nele, espere a sua intervenção por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galadoador daqueles que o buscam. É interessante que hoje em dia nós vemos muitas pessoas que eu creio em Deus, mas que não estão prontos a tomar decisão com base nessa convicção de que Deus existe. E a verdadeira fé é a fé que age a partir da realidade de Deus, da sua palavra, da sua promessa. Então, quando nós pensamos estabelecer objetivos, que eles não sejam objetivos realistas, entre aspas, no sentido de coisas tão humanas que muitas vezes nós nem precisamos da intervenção de Deus para ver acontecendo. Eu já fiz parte de um ministério chamado do Instituto Haggai e eu tive a oportunidade de ir para o Havaí para fazer um treinamento de liderança avançada e para mim foi algo muito especial, foi uma bênção. Eu não tinha condições, mas investiram em mim e eu nunca imaginava que eu estaria lá numa ilha do Havaí fazer um treinamento de liderança, foi muito especial para mim. E eu não surfei, mas eu ainda aprendi uns passos de hula, mas para mim uma das coisas mais significativas foi conhecer o ministério de um homem que tinha uma visão evangelística tão ampla que ele treina líderes evangelistas para diversas nações do mundo. É interessante que eles investem em países em desenvolvimento, não europeus nem americanos, mas ele investe nessas lideranças. E o fato é que ele conseguiu mobilizar um número imenso de colaboradores que contribuem para que líderes sejam treinados. E muitos desses líderes são as pessoas mais hábitas e capazes em seus países, em seus ministérios, em seus negócios, em suas empresas militares, governantes políticos, cristãos, mas que recebem o treinamento para se dedicar à obra de evangelização mundial. E John Haggai disse, tente algo tão grande para Deus que seja fadado ao fracasso se Deus não intervir. E não sei se você percebe, isso é uma questão muito séria, mas o fato é que John Haggai demonstrou essa realidade. Quando eu estava lá no Instituto Haggai em Maui, no Havaí, eles, pela fé, compraram um complexo hoteleiro para ser a base de treinamento desses evangelistas. Se eu tivesse que pagar, eu teria que pagar acho que 14 mil dólares, mas a organização investiu em mim mil dólares para duas semanas de treinamento nesse lugar. Pessoas que sabem disso sabem que isso daí é um valor irrisório, mas uma coisa que eu pude ver é o seguinte, é que ele tinha visão, ele tinha convicção de que Deus pode mover situações e circunstâncias para cumprir os seus propósitos. E leia a história de missões e você vai ver que invariavelmente as pessoas que Deus mais tem usado são pessoas de fé, não fé na fé, não fé é pensamento positivo, mas confiança em Deus, confiança na sua palavra, confiança no seu propósito, a certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Por isso que às vezes você está em casa, você está orando, de repente vem uma ideia de algum ministério, alguma coisa que você gostaria de fazer, que nem naqueles desenhos animados, aparece o balãozinho e aquela ideia aqui, mas daí alguma coisa diz assim, esqueça disso daí, seja realista, acabe com esse sonho. Pode ser que Deus no seu propósito esteja movendo você a acreditar nisso e aceitar o desafio, sabe, dar o passo de fé para seguir em frente e experimentar o seu propósito. Por isso, gente, eu não gosto muito da expressão não desista dos seus sonhos, porque às vezes tem uma característica muito humanista, muito centrada nos nossos projetos egoístas. Eu também não gosto da expressão os sonhos de Deus, porque Deus não tem sonhos, Deus tem planos, tem projetos, Deus tem o seu decreto que ele cumpre segundo a sua vontade. Agora, ao mesmo tempo, sim, eu creio que Deus pode nos dar expectativas de coisas que ele quer fazer em nós e através de nós, não desfaça isso, porque pode ser que Deus, de fato, está orientando você para cumprir o seu propósito. Agora, a gente precisa de humildade, sabe, 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 inclusive, um missionário do século XIX disse, quando Deus quer usar alguém, ele primeiro esmaga para depois usar, porque um dos maiores riscos que existe no nosso coração é nós começarmos a acreditar que somos especiais, que nós devemos ser o centro das atenções, que o eu está em primeiro lugar e se Deus vai cumprir os seus propósitos, a Bíblia diz, humilhai-vos sob a potente mão de Deus para que em tempo oportuno ele vos exalte. Eu confesso que eu fico muito preocupado porque hoje em dia existem muitos ministérios que surgem ao redor de personalidades e eu tenho receio de que às vezes essas personalidades comecem a acreditar que são especiais ou comecem a acreditar que são melhores do que os outros ou que estão acima da média, mas a Bíblia diz que Deus usa aqueles que não são para envergonhar os que são, para que ninguém se glorie diante da sua presença, até o próprio apóstolo Paulo sentiu o perigo de cair na tentação do orgulho e por isso Deus colocou o dele no espinho na carne e ele pediu três vezes para que o Senhor removesse, mas a resposta do Senhor foi a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A história de muitas pessoas que Deus usou é de pessoas que tiveram que conviver com fragilidades, com doenças crônicas, com limitações imensas e através disso elas foram usadas para a glória do seu nome. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso com todas as pessoas, mas nós precisamos lembrar, atendei agora a voz que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade de Itaú e de lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que suceder amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso devias dizer se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isso ou aquilo. Sabe, muitas vezes quando eu digo olha, a gente vai fazer isso se Deus quiser, porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo segundo, não é? E nós devemos tomar cuidado com essa presunção de dizer e nós vamos estabelecer esse objetivo e nós vamos atingir dessa forma e essas coisas vão acontecer. Nós devemos tomar cuidado com esse tipo de arrogância, porque na verdade se Deus quiser dentro do seu propósito, no tempo dele as coisas vão acontecer. Por isso nós precisamos sem ser muito diretos e específicos nos objetivos que apresentamos diante de Deus, mas sempre conscientes se Deus quiser. É interessante que no meio evangélico existe uma linha que diz que você não pode orar dizendo se Deus quiser. Não sei se alguém já ouviu essa expressão. Tem pessoas que dizem você não pode dizer se Deus quiser, porque o se acaba com a bênção. gente, que coisa estranha, mas a ideia é a seguinte, que oração ao invés de ser uma dependência na graça de Deus, no propósito de Deus, oração é uma força que move as leis do universo para que as coisas aconteçam. Então, se você determina, então as coisas vão acontecer, porque afinal de contas nós trazemos à existência as coisas que não existem. Não, gente, só Deus pode trazer as coisas que não existem à existência. E é por isso que se nós realmente temos consciência da vontade de Deus, do propósito de Deus, nós precisamos ser humildes. Sabe? E se Deus faz que a gente saiba agradecer e saiba glorificar a Deus pelo que Ele fez. Na verdade, qualquer pessoa que tem uma percepção a respeito do que o presbítero Mário estava falando sobre a absoluta santidade e a glória de Deus, a única coisa que nós vamos dizer é o Senhor tem misericórdia de mim porque eu sou o pecador. Sim. Agora, sim, é necessário compromisso. Gente, quando eu me converti nos anos 80, não é? É nessa hora que os adolescentes fazem assim, não é? Chegou às minhas mãos um livreto chamado Cristo é o Senhor de Dionísio Pepe. E eu agradeço a Deus, porque um dos primeiros livros que chegou a mim, na verdade, acho que eu fui primeiro que eu li a cristão, o que me chamou a atenção foi isso. Dionísio Pepe disse, se você realmente deseja conhecer a Deus, servir a Deus, esteja pronto para assumir um compromisso radical, inegociável, incondicional. E você percebe, gente, que hoje isso é muito diferente daquilo que nós ouvimos hoje, não é? Venha, receba a benção, não é? Mas a minha pergunta é, você está pronto para assumir um compromisso radical com o Senhor? Porque às vezes nós dizemos, Senhor, eu quero a tua vontade, mas, que essa vontade inclua, que eu possa casar, que eu possa ganhar bastante dinheiro, que eu possa passar no concurso, que eu posso fazer as minhas viagens, Senhor, desse jeito eu quero a tua vontade. Mas no momento em que nós estamos prontos a dizer, Senhor, não importa o que aconteça, eu quero a tua vontade, e eu quero dedicar a minha vida na tua presença. Eu me lembro, né, que logo no início eu fiz uma oração de dedicação ao Senhor, naquela época havia muita literatura que falava sobre isso, entrega incondicional, rendição, hoje em dia não é muito comum, inclusive nessa questão de casamento. E agora, gente, cuidado com esse negócio de versículos bíblicos isolados, porque uma vez eu estava lendo um texto que estava escrito assim, não tomorás mulher nem filhos nem filhas nesta terra. Senhor, o Senhor está me revelando que não é para casar? Mas na verdade não era isso, eu estava lendo errado a Bíblia, hoje eu tenho minha esposa, meus filhos, uma bênção, mas uma coisa que eu coloquei diante de Deus de uma forma muito clara é que se esse era o propósito dele, assim seria. E eu me lembro que houve uma época que parecia que estava tão nítido, porque estava demorando, e eu acho que esse é o propósito de Deus. Mas quando você pensa nessa questão de oferecer-se como sacrifício incondicional a Deus, Romanos capítulo 12, saiba que aquilo que Deus quer é algo perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como dizia minha mãe espiritual, tia Vilsa, não existe nada mais importante do que estar no centro da vontade de Deus. Mas a pergunta é, nós estamos prontos a assumir o compromisso? Porque sempre vão surgir situações que vão nos desafiar. Eu me lembro que na época do seminário, muitas jovens missionárias que estavam prontas para ir para o campo missionário, mas de vez em quando aparecia o Alberto, Roberto, bonito e tudo mais, e já não tinha mais projeto missionário. Eu não estou dizendo que é errado querer casar e constituir família, mas a questão é, se você realmente está pronto a assumir um compromisso com Deus, é lembrar das palavras do pastor Paulo, e nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. De vez em quando, para cumprir os objetivos de Deus, você vai se deparar com decisões muito difíceis e que pode ter um preço altíssimo para a sua vida, mas a questão mais significativa ainda é, qual é a vontade de Deus e se você está pronto para isso. Diligência. Essa outra palavra que não é muito comum, medita essas coisas e nelas ser diligente. Paulo falando sobre a necessidade de Timóteo se aperfeiçoar, crescer na graça, no ministério, e ele diz, medita nessas coisas, reflita e seja diligente. E a palavra diligente significa alguém que se dedica de forma constante, usando a palavra moderna, sustentável, durante o tempo todo estar dentro do cumprimento dos propósitos de Deus, para que a todos o teu progresso seja manifesto. Sabe, é uma coisa muito triste a gente ver pessoas que acabam não se desenvolvendo, acabam não se aperfeiçoando, não crescendo. ontem eu estava ouvindo a palavra do pastor Orivan, ele estava dizendo que uma das maiores lutas do seu coração é ver pessoas que estão expostas ao ensino da palavra durante 30 anos e não crescem, não mudam, não se aperfeiçoam. E o fato é que o propósito de Deus é que a gente esteja crescendo cada vez mais. Eu já desisti da parte física, não é? Eu até, o pessoal fica brincando com, ah, mestre Miyagi, não, mas, e uma coisa eu sei que a partir de agora eu não vou crescer de jeito nenhum, eu vou diminuir, porque a coluna ela vai diminuindo com o tempo, gente, já pensou? Eu até pensei em deixar uma barbinha para ficar bem menos de menos, não é isso? Mas, veja, quando você pensa na diligência, significa que você tem tanta clareza em relação à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, que você permanece, você entende? Você não fica tirando para todos os lados, você não fica pensando assim, eu gostei disso, não gosto mais. E o fato é que a diligência na sua vida de oração, a diligência no estudo da palavra de Deus, diligência na santificação, diligência no serviço, diligência no aperfeiçoamento, isso é essencial, porque senão você não vai crescer espiritualmente. Ontem eu estava dizendo para o pessoal aqui, aprendam inglês, veja, algumas pessoas não vão aprender, mas o inglês é uma porta que se abre para um mundo imenso. E eu agradeço a Deus porque na época do seminário eu comecei a ler um pouquinho de inglês com o ensino médio que eu tinha e depois de algum tempo isso se tornou parte dos meus estudos e tudo mais. Eu agradeço a Deus por isso, mas eu me lembro que eu estudava todos os dias, todos os dias. Eu pegava uma Bíblia em inglês, um livro em inglês e continuava tentando entender porque nada de significativo acontece sem diligência. Algumas pessoas gostam das coisas rápidas, automáticas, instantâneas, mas as coisas mais significativas da nossa vida só são alcançadas pela diligência. Então, não sei se você já viu certos músicos, que você fala, esse daqui é um músico natural, pergunta para ele quanto tempo ele treinou, ensaiou e tudo mais. eu estava vendo assim, eu até fico brincando, já disse aqui, não me convidem para cantar, nada disso daí, para mim só falta melodia, harmonia e ritmo. Mas, agora, veja só, quando o músico começa a tocar, eu vi o pessoal que toca violão, eles ficam com os dedos machucados mesmo, sabe? E precisa disso, não é? Às vezes a gente vê aquelas bailarinas assim, as voaçantes, olha só que leveza, que beleza, na verdade o pé está cheio de feridas e dores e tudo mais para produzir aquilo ali, diligência. Não existe outro caminho se você deseja alcançar os objetivos estabelecidos por Deus. E também, tudo a ver com diligência é a perseverança. Eu estive trabalhando no material agora, recentemente, no material da Faculdade Teológica, sobre perseverança. Impressionante como esse conceito é muito forte nas Escrituras. corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o texto de Tiago 1,4 diz, ora, perseverança deve ter ação completa. Sabe, às vezes nós estabelecemos certos objetivos, mas eles ficam pelo meio do caminho. Quantos processos você já começou que ficaram abandonados? Sabe, é uma coisa muito triste, quando a gente vê aí pela rua e tudo mais, obras inacabadas. É muito comum isso, época de política, o pessoal começa a construir, pega o dinheiro e depois as obras ficam inacabadas. E o fato é que na nossa vida cristã, se nós desejamos viver o chamado que Deus nos deu, é necessário perseverar. E sabe, perseverar é fácil quando o caminho é fácil, ou quando o caminho é curto, quando o caminho é confortável. Mas o fato é que na nossa vida cristã vai haver pedras e obstáculos e perigos e subidas e descidas e vales. Você vai continuar perseverando? Eu agradeço a Deus por essa experiência que eu tive na adolescência, foi única. Eu era adolescente de quê? Eu devia ter uns 16 anos, eu acho. e na minha igreja o pessoal resolveu escalar o pico do Marumbi, lá no Paraná, na Serra do Mar, existe esse pico de quase mais de mil e tantos metros de altura, e então, gente, eu estava pensando assim, eu não sei como é que o nosso pastor deixou, um bando de adolescentes, gente, não tinha rapel, não tinha trava, não tinha nada disso daí, era simplesmente subir. Eu olho para trás e digo, mas gente, que loucura. E no começo era bem simples, sabe, a gente ia andando assim, pela floresta, vai, aí começa a fazer assim, aí chegou um certo momento que tinha um paredão de pedra e só tinha umas correntes penduradas ali e aí o nosso guia, ele disse, é o seguinte, você pega a corrente, você coloca os seus pés para trás, você inclina o seu corpo e você começa a subir, está certo? Aí quando você chegar lá em cima, vai ter uma outra corrente, então você vai ter que colocar, segura-se aqui, você agarra a outra, depois você pega e sobe de novo, e depois tem uma outra ainda que você vai ter que subir. Eu me lembro que na segunda corrente eu perdi o apoio dos meus pés, aí um dos guias estava ali perto, ele colocou o pé dele embaixo do meu pé e colocou o meu pé no lugar que eu podia me apoiar, e eu segui, e a gente foi subindo, o fato é que a gente queria uma visão maravilhosa, sabe aquele negócio de você chegar lá no pico e dizer, olha só, valeu a pena, estava cheio de nuvens, começou a chover, a gente não viu nada, e além disso, quando chegou a hora do lanche, nós tomamos, nós comemos pão com água, na verdade, literalmente, a gente apertava, descia a água, estava encharcado, mas gente, depois a gente tinha que descer, porque muitas pessoas falam sobre a subida, mas e a descida? Depois de uma chuva, e aí quando chegou no paredão, aí o nosso guia disse, é o seguinte, você agarra a corrente, você coloca os seus pés e você faz isso, você solta e agarra, solta e agarra, está lá embaixo, gente, eu fiz isso, eu não faria mais, jamais, mas uma coisa, isso para mim foi uma lição tão preciosa, porque o sentimento de realização, da gente superar tantos obstáculos, tantos desafios, tantos perigos, sabe, chegar até lá e voltar, é algo que traz muita alegria ao coração, e o fato é que na obra de Deus, nós precisamos, vai haver dores, vai haver percalços, vai haver perigos, mas ainda assim, esta é a vontade de Deus, e nós vamos atingir os objetivos de Deus, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes, nosso próprio caráter, a gente acha que o nosso caráter pode ser forjado de uma forma confortável, não vai ser, o fato é que quando Deus quer trabalhar conosco, Ele nos coloca nas mais diversas situações, para que nós tenhamos a oportunidade de crescer, alinhamento com a vontade de Deus, portanto, vede prudentemente comandais, não como honestos, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, eu tenho receio de que as vezes as pessoas querem saber a vontade de Deus de uma forma imediata, sabe, meu servo, é isso que te digo, pronto, agora eu sei qual é a vontade de Deus, mas de forma geral, gente, aí nós precisamos lembrar disso, Deus revelou outra vez a sua palavra, Deus nos falou aquilo que Ele quer das nossas vidas, mas Ele pede de nós que nós possamos compreender, e compreender significa meditar na palavra de Deus, significa viver na presença de Deus em oração, e significa esse exercício de meditação e reflexão na presença de Deus, para saber qual é a vontade de Deus, as vezes nós queremos uma resposta clara e imediata, mas o que Deus pede de nós é o relacionamento com Ele, para que a nossa mente seja transformada, e a partir daí nós estaremos prontos para tomar as melhores decisões. então nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, sejam prudentes, não sejam nécios, e hoje em dia nós vemos tantas pessoas que em nome de Deus cometem tantas palavras técnicas necessidades, tolices, por não levar a sério que a vontade de Deus é algo que só pode acontecer quando nós compreendemos a verdade de Deus, e saiba administrar o tempo, muitos objetivos não são atingidos porque a gente simplesmente não dedica o tempo necessário, e sabe, nós temos tempo para aquilo que nós consideramos importantes, sabe, de vez em quando eu vejo pessoas assim dizendo, ah gente, eu não vou poder ir para a escola dominical porque eu não tenho tempo, mas tem tempo para jogar o futebol às seis horas da manhã debaixo da chuva, você percebe assim que não é uma questão de falta de tempo, não é? foi, acho que foi o John Piper que disse que se o Facebook serve para alguma coisa, Facebook é dos antigos, se o Facebook serve para alguma coisa é mostrar que nós tínhamos tempo, não é? eu posso dizer que se o Netflix serve para alguma coisa é mostrar que nós tínhamos tempo, quanto tempo? Remindo o tempo porque os dias são maus, nesse mundo de tanta maldade, de pecado e tanta necessidade de salvação, nós precisamos remir o tempo, reflexão e planejamento interessante que o próprio Senhor Jesus falou sobre isso, ele falou no sentido daquele que está pronto para receber o reino de Deus, mas ele precisa calcular o preço, veja bem, a salvação é pela graça, mas o compromisso do discipulado exige de nós tudo, quem quiser ganhar a sua vida, perderá, quem perder a sua vida por amor do imílio e do evangelho, salva lá, e Jesus está dizendo, você está pronto? porque qual é a pessoa que começa a construir uma casa sem saber se tem condições? Eu acho até interessante, quantos de vocês já trabalharam com reforma, essas coisas? O pedreiro chega para a gente e diz, olha, é tanto de cimento, de tijolo, passa algum tempo, olha, vai precisar mais, eu estava pensando assim, essas pessoas tão experientes que sabem quanto mede o tijolo, quanto é, quantos centímetros tem de massa e tudo mais, já não deviam saber? E, bom, eu não vou entrar nessa questão, parece que existe em outras questões, eu não sei, mas uma coisa que nós precisamos lembrar aqui é que é necessário planejar, nós estamos nesse momento de guerra terrível, algumas pessoas estão achando que o presidente da Rússia não pensou bem, nós não sabemos se sim ou não, mas o fato é que um rei só vai para a guerra se sabe que tem condições para vencer, e daí a necessidade da reflexão e do planejamento, algumas pessoas acham que as duas coisas, fé e planejamento são duas coisas que se excluem mutuamente, não é verdade, um dos nomes mais fé que nós encontramos na Bíblia é Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém com muita fé, oração, providência de Deus, planejamento e trabalho, então por isso não negligencie a necessidade de planejamento, eu tenho dito que muitas vezes igreja tem planejamento, sabe como é? Vamos ver a data dos eventos, gente isso não é planejamento, isso é conciliação de calendário, aí depois quando termina um ano a gente olha para trás, cumprimos todos os nossos eventos, e aí isso me faz lembrar de um pastor que disse, evento é evento, porque vem e passa, o que foi atingido, alguns eventos não são vento, mas de forma geral se a gente só transforma, realizamos finalmente, a gente mobilizou todo mundo, a gente fez camiseta, a gente fez lembrancinha, fez todas as coisas, mas quais os objetivos atingidos? Porque esse objetivo é de que cada um conheça o seu dom espiritual, exerça o seu dom espiritual e esteja engajado e envolvido nos ministérios que Deus estabeleceu, que esteja cumprindo a sua missão, a sua vocação, então sim. Motivação. Gente, a motivação máxima, afinal, é de que Deus seja glorificado, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas eu gostaria de destacar esta motivação, por assim dizer, mediana, mas extremamente importante, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Depois de tudo, nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós queremos estabelecer objetivos que glorificam a Deus, nós queremos planejar e refletir, para que, através disso, nós possamos expressar o amor que nós temos pelo Senhor. e eu gostaria agora, só nesses últimos minutos, de fazer algumas perguntas para você, o que você especificamente deseja alcançar? Lógico, dentro da vontade de Deus, mas é importante, porque algumas pessoas, eu quero crescer espiritualmente, mas esse realmente não é um objetivo tão específico, mas se você deseja dizer, este ano, eu quero sim ler a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, e trazer para o meu coração lições preciosas que Deus vai falar, ou eu quero separar momentos significativos de oração, como fazer um retiro espiritual para buscar a presença do Senhor, ou eu quero separar tempos significativos do meu dia a dia para orar ao Senhor, o que você realmente deseja fazer? Porque o que a gente observa é que muitas vezes nós temos desejos, nós temos algumas ideias, mas nada concreto o suficiente para que aquilo se torne realidade, por que isso é tão importante? Sabe, às vezes nós dedicamos sangue, suor e lágrimas para aquilo que não é importante, e as coisas importantes deixam de ser realizadas, existem igrejas que têm programação tão, são igrejas que são tão ativistas, programação tão cheia, que não tem tempo para evangelizar e discipular, quer dizer, ela está tão ocupada com tantas outras coisas que ela não está pronta para cumprir a sua missão, o que realmente é importante? Tem algumas pessoas que dizem, ah, eu quero aprender, sei lá, algum tipo de hobby, ok, hobby é importante, ajuda você, ultimamente meu hobby está sendo cuidado de plantinhas, mas, mas, mas o que realmente é importante para você atingir? Deus quer que você faça aquele curso da faculdade? Em que isso vai contribuir para a glória de Deus? Em que isso vai servir para o reino de Deus? Doutor John Piper, ele disse, não queira um PHD se você não sabe por quê, porque senão, só o fato da gente colocar os títulos ali, sabe, num quadro, isso não vai falar muita coisa em relação àquilo que você está realizando dentro da vontade de Deus. Então, por que é tão importante? Dedique-se àquilo que é importante, porque às vezes nós dedicamos tanto tempo, energia e desgaste em coisas que não são significativas. Quem vai ajudar você a alcançar esse objetivo? Não queira ser um lobo solitário. A obra de Deus é feita com muitas mãos. Sabe, a ideia, não tem aqueles filmes de faroeste antigo, que chegava um pistoleiro na cidade, matava todos os bandidos e ia embora depois, debaixo da nuvem de areia do deserto? Mas não é essa a ideia no reino de Deus, nós precisamos uns dos outros. Existem muitas coisas que você não pode fazer, existem pessoas que fazem as coisas necessárias bem melhor do que você. E quando nós temos essa compreensão do todo, isso nos ajuda a seguir em frente. Sabe, eu quero dizer para vocês, gente, de lições que eu aprendi no passado e que hoje eu veria de forma diferente. Não queira ser tudo para todos, seja aquilo que Deus chamou você para ser e nisso que você faça com excelência para a glória de Deus. Porque quando você quer ser tudo para todos, você acaba sendo nada para ninguém, porque nada é específico, nada tem objetivo claro, mas seja perto de pessoas que vão ajudar você a atingir os objetivos. Onde você está em relação ao seu objetivo? Por exemplo, alguns dizem assim, eu quero me tornar um juiz de direito. Esse é um objetivo, elevado, não é? E dizem, já começou a estudar? Ainda não, mas ano que vem eu começo. O fato é que você precisa saber reconhecer onde você está, especialmente diante dos objetivos mais elevados. Como é que você planeja atingir? Eu já vi pessoas dizendo assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas fica adiando indefinidamente a tomada de decisões. E o tempo passa. Então, pense nisso. Em que data que você terá atingido o seu objetivo? Ah, não seja tão específico assim, vamos ver o que Deus vai fazer. Nem sempre as datas que nós estabelecemos se tornam realidade, mas de qualquer forma é importante que nossos objetivos estejam relacionados com tempos definidos. Então, gente, aqui eu gostaria de mostrar só um desenho, aqui não é possível visualizar muito, mas vou dizer aqui, olha, aqui está a visão global da sua vida. Sabe, lá no final, quando tudo terminar, você olhar para trás, você vai poder dizer, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, desde agora me espera a coroa da justiça que está reservada não somente a mim, mas a todos quanto amo a sua vida, a sua vinda. Ou como apóstolo Paulo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, para que isso aconteça, ela acontece a partir de objetivos de longo prazo. Uma pessoa que vai fazer seminário teológico, não sei se você tem considerado isso, três, quatro anos, isso exige perseverança? Sempre existe um número de pessoas que desistem pelo meio do caminho, os objetivos longos. E esses objetivos são etapas que você cumpre na sua vida, sempre melhorando, aperfeiçoando suas habilidades para se tornar mais útil nas mãos de Deus. Existem esses objetivos de médio prazo, esses intermediários, como um semestre, um mês, uma disciplina, e também existem esses objetivos curtos, como uma tarefa que você vai fazer para uma disciplina, ilustrando na perspectiva acadêmica. O fato é que quando a gente cultiva essa mentalidade de objetivos, é algo tão especial quando a gente vê as coisas acontecendo. eu quero dizer para vocês, gente, o meu perfil não é esse aqui, eu sou muito mais intuitivo, mas eu agradeço a Deus por ter me colocado em situações onde eu tinha que atingir os objetivos. Deus me deu a oportunidade de escrever alguns materiais que foram publicados e ministrar em alguns cursos e tudo, eu agradeço a Deus por isso, é algo tão especial quando uma etapa é concluída, quando o processo é concluído, quando o objetivo é atingido, é dessa forma que nós vamos aperfeiçoando e crescendo, para concluir. O que é realmente importante? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos ter mais um, acho. Então, quais são os seus objetivos? Você não vai fazer isso aqui, mas eu vou dar uma tarefa de casa para você. Você vai pegar uma folha de papel e vai colocar as diversas áreas da sua vida e vai orar ao Senhor e dizer assim, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Quais são os objetivos que eu devo atingir? Nem tudo vai acontecer. Algumas coisas vão acontecer diferentes daquilo que você planejou, mas ainda assim, quando você tem objetivos claros e definidos, muita coisa acontece. E aqui eu quero concluir com o John Haggai. Quando eu terminei as duas semanas do Seminário da Liderança Avançada, eu saí de lá com um pequeno projeto que eu trouxe para mim. E através desse projeto muitas coisas aconteceram. E sabe, é algo tão especial quando você colocou no papel e você vê que aquilo foi realizado. Por isso, volte a primeira tela, será para... Primeiro, aqui, check, check, check. Objetivos atingidos, missão cumprida. Que Deus nos dê a graça de atingirmos objetivos para a glória de Deus e para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. e aí